É conseguir transmitir a mensagem de Cristo e, dessa forma, conseguirmos identificar-nos, portanto, no final, conseguir a identificação com a pessoa que surge Cristo através do exemplo da vida. Portanto, é uma vida das criaturas, uma vida da catequista. É essa a metade que nós chegamos. As pessoas próprias têm o objetivo de se conseguir identificar, porque as pessoas não se identificarem com a pessoa que não se forçam nada por conseguir. E tentando que a caminhada da fé seja assim, um ir tirando um crescente, um crescente, portanto, na vida deles. Nós tentamos resumir com metas da catequese, educar-nos os cristãos à sua totalidade e apresentar a Jesus, para que também eles o possam apresentar aos outros. Ou seja, não ser só para eles mesmos, mas progressivamente possam partilhar isso com o seu próprio grupo ou com os outros que não conhecem a Jesus. Nós concordamos com tudo, com as pessoas disseram. Está espetacular. E foi aquilo que a irmã tinha dito. Primeiro que nós consigamos que eles sintam Cristo para depois o conseguirem viver e seguir. E se conseguirmos também, isto é ser, ambiciosos, se conseguirmos também criar jovens ativos, conscientes e empenhados na nossa paróquia, melhor. Não é? Esse é um dos objetivos. Obrigada. Obrigada.